Olha que legal galera, o Taco Truck, nossa lindo demais Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Allen, então já chega dando um like no vídeo Porque hoje, olha o que eu tenho aqui atrás de mim Os novos skates de dedo da Hot Wheels Oh yeah baby Temos vários modelos individuais, como vocês podem ver Um modelo especial que vem fazendo conjunto com o carrinho E também este super kit com vários skates E não sai daí porque no final eu vou estar abrindo essas pistas épicas pra vocês verem Olha essa que legal, Donut Skate Park É um skate park com o donut em cima Tem também o Amusement Park Skate Set, que é um kit, um skate park também E por último temos o Taco Truck Playcase, que é um food truck de tacos O Marcos e a Laurinha estão na escola e eles não sabem que eu tô com esse monte de skate de dedo da Hot Wheels aqui em casa Eu vou deixar tudo montado e quero ver a reação deles assim que eles chegarem da escola Então não sai daí que eu vou estar mostrando pra vocês Eu vou começar abrindo os skates de dedo e por último a gente vai abrir as pistas Mas antes eu preciso escolher qual a gente começa, deixa eu ver Ó, já gostei desse hein, aqui tem um passarinho vermelho Mas não, vamos começar pelo logo da Hot Wheels Nossa, é o logo da Hot Wheels com o sobrenome do Tony Hawk Tá escrito Hawk com o estilo Hot Wheels, muito legal O nome desse primeiro skate é Wildfire Freestyle Você pode ver aqui ó, na caixa, aí vem escrito Hawk No formato do logo da Hot Wheels Aqui atrás dá pra ver a coleção completa E vem também as botinhas, esse é o diferencial dessa coleção de skates da Hot Wheels Ela vem com uma botinha pra você encaixar no skate Vamos abrir Uh, olha essa lixa Hum, nossa, muito lindo Ah, ele é metálico também ao fundo Dá pra vocês perceberem E essas são as botinhas Elas são flexíveis E agora a gente vai descobrir como faz pra gente encaixar Ah, dá pra abrir aqui, ok Aqui temos uma peça A gente encaixa ela aqui no skate, é isso? Exatamente Isso aqui tem que tirar completamente então E a gente só encaixa aqui E aqui Ok, agora sim E encaixamos o nosso dedo Aham E agora eu sou um skatista profissional Agora vamos abrir este skate que se chama Sky Shredder E ele tem uma caveira, muito legal Ah, ele faz parte da mesma coleção, agora que eu vi A caveira e o skate do Hawk que a gente acabou de abrir Uh, esse vem com a assinatura do Tony Hawk Olha que legal aqui, junto com o logo da Hot Wheels Muito legal a qualidade da lixa E o desenho, gostei também Que nota você dá pra esse desenho de 1 a 10? Escreve nos comentários E esta é a cor da botinha O próximo se chama Triple Domination Que é esse daqui E também faz parte da coleção dos dois que a gente acabou de abrir A caveira e o Hawk Uh, olha essa lixa Gostei muito, hein? O logo da Hot Wheels, ó Com esqueleto e cortado Muito legal Rodinha laranja E olha esse desenho Muito legal mesmo Qual nota vocês dão pra esse? De 1 a 10? Escreve nos comentários agora E esta é a bota do Domination É uma bota roxa Uma bota ou um tênis de skate? Agora vamos abrir o skate do passarinho Que se chama Chirping Trickster É isso? Isso mesmo Chirping Trickster E esse é de uma coleção diferente, hein? Não tem nenhum do que a gente abriu até agora Tem outra caveira aqui, mas não é a mesma Esse vem com a lixa também assinada, ó Com a assinatura do Tony Hawk E o logo da Hot Wheels Rodinhas amarelas E o passarinho Muito legal Que nota vocês dão pra ele? E a bota Ou tênis de skate? É esse daqui, ó Azul e vermelho Próximo skate Wicked Ralph Esse daqui Com... Olha, Tony Hawk também escrito aqui Parece um slime verde E esse é da primeira coleção, ó Os dois que a gente abriu E o terceiro que a gente abriu também Uh, já gostei da lixa, ó É aquela com logotipo de ossos Cortado Muito style Roda transparente E gostei demais do desenho, hein? Que nota vocês dão pra esse? A bota também é verde, ó Pra combinar com slime E achei bem legal a combinação E agora vamos abrir o último dos skates individuais Que é esse daqui Shredator O nome dele É um tubarão metálico Essa coleção também é diferente, hein? Na verdade são várias coleções, né? Não tem só uma É igual os ca... Eita! Gostei Logo diferente Original 1968 Rodas pretas O tubarão metálico E a bota é essa que veio Combinação legal também Verde com preto E aqui o logo da Hot Wheels, ó O emblema E agora a gente vai abrir o único que veio com o carrinho Fazendo conjunto, ó O emblema do skate Com o carrinho E também o tênis Uau! Olha essa coleção Muito legal E pelo que eu tô vendo aqui Ele é diferenciado, ó Vem com o emblema escrito Metallic Finish Acabamento metálico Ouuu! Esse tá muito lindo Veio com assinatura também Tony Hawk Rodas brancas E totalmente metalizado Nossa, lindo demais Olha! Eita, esse deck Eu dou um 10, hein? Que nota vocês dão? Escreve aí nos comentários Muito legal mesmo E agora o carrinho Olha esse carrinho que está ele Vou colocar os dois juntos Olha isso Muito lindo E também o tênis Esse é o tênis, ó Combinando E agora ficou faltando A gente abrir Esse último pack Que vem quatro skates E dois pares de sapatos Sapatos? Botas? Tênis de skate? E aqui tá falando Que os skates São exclusivos Dessa coleção Não tem na outra coleção Um cachorro quente Nossa, muito legal Roda vermelha E a lixa dos ossos Gostei Nota 10 Para o cachorro quente Dinossauro Com os raios também, ó Rodas laranjas Eita! Esse eu gostei muito É o formato do logo da Hot Wheels Com os dentes do dinossauro, ó Como se fosse a boca Muito top Este Este lixa também dos ossos E o desenho Como se fosse um picolé Derretendo com um cérebro aqui em cima Muito legal também Esse daqui eu dou nota 8 E por último Eita, pera que esse tá preso Agora Opa! Logo diferente, ó Hot Wheels Na lixa Roda amarela E uma combinação de cores Muito legal aqui, ó Como se tivesse jogado a tinta Nota 8 Também Para esse Gostei Escreve agora aí nos comentários Quais foram os seus favoritos Mas os meus foram esses dois, ó O do Hot Dog Cachorro quente Achei muito legal o desenho E esse do Gato Preto Metalizado Tá nota 10 também Esse eu gostei muito Meus dois favoritos E os seus? Ah, e faltou mostrar os tênis, ó Os tênis que vieram nesse kit Tênis colorido E veio esse roxo também Esse aqui é cano alto, ó Esse é diferente, hein HW de Hot Wheels Muito legal E agora a gente vai abrir o Tackle Truck Que é o Food Truck de Tackles Nossa, eu falei de Food Truck de Tackles Tênis colorido Olha que legal, galera O Tackle Truck Em cima dele tem um tackle Obviamente Nessa lateral dá pra gente prender skates Pelo que eu tô vendo Aqui também, ó Onde vieram alguns itens Dá pra gente guardar depois skates E os itens também Essa tampa vira uma mini rampa E desse lado dá pra guardar um monte de skates também, ó Um, dois e três E pelo que eu vi aqui embaixo A gente levanta isso daqui E serve como um suporte antiderrapante Antideslizante, né? Ou antiderrapante E aqui na lateral ele vem com uma barra Tênis que veio, ó Com a ponta verde Muito legal Eu vou pegar agora Essa rampa daqui Vou deixar aqui na frente E essa daqui, ó A gente encaixa aqui atrás Que ela vem com esses dois pinos A gente consegue encaixar Esses dois furos que tem aqui atrás Agora eu vou estacionar o meu skate Um aqui e outro aqui E vou colocar o meu skate de dedo No meu tênis novo Pra gente testar a nova pista Bora lá! E agora a gente vai abrir o Donut Skate Park Pronto, esse é o Donut Skate Park Ele tem várias rampas Tem rampa desse lado Rampa do lado direito Esse é o Donut Que eu coloquei um adesivo Aqui E na parte de trás Também tem rampa Olha que legal E isso daqui É uma rampa Que quando a gente bater com o skate Ela desce E fica assim Além dos dois adesivos Que eu coloquei Vieram esses adesivos Que simulam grafite Pra gente estar colocando Onde a gente quiser Eu vou tentar fazer Igual o da caixa, ó Que aqui na caixa está mostrando Que vem um grafite aqui na rampa Esse que a gente já colocou E aqui vem outro grafite Ah, e lá na outra rampa de trás também Vamos fazer igual E esse aqui foi o skate Que veio dentro da caixa Olha que legal Aquele que tem o logotipo Com os ossos Rodinha roxa E donuts E a letra O de Tony É um donut também Tony Hawk Muito legal E agora a gente vai abrir O Amusement Park Que significa Parque de diversões Parque de diversões Pronto Olha esse Ralph, galera Tá muito style Aqui tem um botão Deixa eu ver o que é isso Pra que serve isso? Ah Gostei Temos trilha sonora Enquanto andamos de skate Temos uma rampa desse lado Um slide O Ralph Que vocês já viram E atrás do Ralph Tem outra rampa E esse é o modelo de skate Que veio junto com o kit Ele é roxo Com as rodinhas rosas E olha esse desenho Que legal Tony Hawk Parece uma galinha Um frango Ah, são aqueles bonecos De parquinho de diversões Que a gente joga uma bolinha Pra tentar acertar eles Por isso que ele tá com olho roxo E o tênis que veio no kit É esse vermelho Gostei Vieram alguns adesivos de grafite Também Pra gente tá colando Então Bora colocar Vou colocar um aqui no telhado Deixa eu ver Esse verde Esse verde Eu vou colocar aqui nessa rampa Vou colocar dois nessa rampa Acho que vai ficar legal Deixa eu ver Esse daqui Agora Esse amarelo Vamos colocar aqui O outro amarelo Acho que eu vou colocar Deixa eu ver aonde Do outro lado Vou colocar aqui Do outro lado do telhado Aqui eu acho que fica legal Ah, e aqui dentro Dá pra gente guardar skate também Vou colocar um aqui Acho que é ao contrário Assim Olha isso E vamos colocar Este do gato Uou E aí E aí Porque você tá com o olho aberto Não sei Era pra fechar o seu olho Cadê a Laura? Fala pra ela que tem uma surpresa Vai pra ir muito rápido Cadê ela? Laura Tem uma surpresa? Eu acho que eu vi uma Ah, você viu um spoiler Eu não vi nada Só viu um pedacinho Eca Sigam-me E fecha o olho É a surpresa da banana? Me ajuda Eu posso jogar a banana mesmo? Tô brincando Pode abrir o olho e venha Acertou E aí, o que você acha disso? Legal Style ou não? Legal Olha isso Laura Agora dá pra colocar o dedo Você tem um mini tênis Eita, a Laura machucou o dedo Deixa eu ver Laura, você está com o pé e o dedo machucado? Como você vai fazer agora para o dead skate? É só tirar É só tirar? O Marcos já foi direto para o tênis Tem muito tênis Isso é um finger tênis Marcos É verdade, dá pra fazer agora histórias sem o skate também É que o meu pé é um pouco grande Vou fazer uma dança Ei, meu tênis Eita, a Laura está combinando já com a camiseta, eu gostei Esse aqui também tem a cor da sua camiseta, olha Na ponta De uma ideia O que você vai fazer? Dois tênis Vou mostrar para você uma manobra profissional, olha É legal que você continua no final Uma banana E um bar verde E ali embaixo, o que tem aqui Cada um é um desenho diferente, olha Esse é o do Hulk Sabe qual é o meu favorito? O do gato Eu acho que ele está por aqui escondido, olha Deixa eu ver se é esse Não, esse é o do donut Eu acho que o do gato Esse é o... Ah não, esse do hot dog é muito legal também, olha Você ainda acha para comer? Você ainda está para comer? Você ainda está para comer? Cadê o do gato? Eu coloquei em algum lugar, acho que aqui, olha Aqui Marcos, aqui Esse daqui é o meu favorito, olha Olha isso Metálico É metálico? É? Olha isso Laura Já que eu já comi Eu vou lá brincar de skate A Laura gostou mais do tênis do que o próprio skate, né Laura? Música Música Se você assistiu o vídeo até aqui escreve nos comentários agora skate de dedo da Hot Wheels Style Para eu ficar sabendo, se eu ler isso nos comentários eu vou saber que você assistiu ao vídeo completo Marcos, qual é o seu skate favorito? Eu tenho meus dois favoritos Também tenho Qual é o seu Laura? Esse é o meu primeiro favorito Cadê? Estão todos aqui, olha Vocês pegaram Qual é o seu favorito? Esse é o meu primeiro Esse? O meu é esse E o seu Laura? O meu é esse e esse Ela gostou do gato Deixa eu ver, deixa eu ver Mentira que você gostou do gato Esse é meu favorito também Laura Somos do mesmo time E sabe qual é o meu outro favorito? É Esse aqui, olha Eu também gosto desse O do Hot Dog Olha esse que legal Marcos É um Hot Dog Esse também é o meu favorito Esse também? Isso é um sorvete derretendo Escreve aí nos comentários agora qual é o seu skate de dedo favorito De todos os que eu mostrei no vídeo de hoje, obviamente Lembra de assistir todos os vídeos aqui do canal Temos vários vídeos de Hot Wheels E temos também outros vídeos de skate de dedo É o que? Escreve nos comentários que esse é o melhor Escreve nos comentários que esse é o melhor A gente tem vídeo aqui no canal de skate de dedo De quando o Marcos era bem pequenininho E a Laurinha também Acho que o Marcos tinha uns 3 anos E a Laurinha 1 ano Ou 4 anos Não lembro Mas volta e assiste Escreve skate de dedo brancoala Pra vocês verem Meu skate favorito é esse Obviamente né Laura O do gato é muito legal Uma porque o desenho é legal E outra porque ele é todo metálico O brilho dele é muito envolvente Laura Olha isso Agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui 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 Fui